Se a água estiver ruim mesmo, eu tô lascado, porque eu tô na dieta da água, né? Ah, é? Dieta da água com x-burguer, água com batata frita, água com pizza, água com nãe, água com pipoca. Ela tá certa, tá, mãe? Tua bunda tá tão grande, se tu trocar o celular de bolso, muda o dedê-deiro. Eu vou ficar assada. Ai, gente. Eu ri, intuída pelos teus irmãos. Eu não gostei dessa palhaçadinha. Me respeite como mãe... que é mãe que sou de ti. A água tá podre, né, mano? É verdade, voltamos. Eu tô com diarreia. Agora, olha só, eu tô achando uma coisa muito estranha. que é de que eu tomei dessa água e não emagreci, não tô sentindo nada. Claro, porque a bactéria viu a tua cara e morreu, né? Mas eu já sei o que aconteceu. Ela foi baleada. Meu Deus, eu? Ai, de Jesus, eu tô sanguíneo e foi meu baço. Você é ignorante? Tô falando da caixa d'água. Eu, hein? A caixa d'água está igual a minha bunda, toda furada. Meu Deus. Eu já sei o que aconteceu. Entrou um bicho, uma gambá, uma cutia. Ai, não. A coisa não deixou podre a água. Ai, meu irmão, tu me fala isso agora? Desde quando isso? É desde o último tiroteio. Não, tranquilo, então foi hoje de manhã. Não, último tiroteio da semana retrasada. Caraca, foda. Pelo amor de Deus, a gente deve montar toda podre por dentro. Toda bichada, senhor. Não tem o caso de estar bichada por dentro e por fora. Ai, que nojo, que nojo, que nojo. Eu quero morrer. Cara, para que tu põe coisa bem pior na boca. Caraca. Você palhaça. Não posso negar. E não tem problema. Eu já resolvi essa situação porque eu vendi meu voto pra um político, o Zezão. Pronto. Esse cara é moço safado, mano. Eu já fui preso com ele, já. Ele já foi preso três vezes. Igual que é o problema. Toda política safada, ladrão, tá preso hoje em dia. Ele tá mantendo um perfil. Ô, mãe, olha só. Parando sério agora. Você não pode vender seu voto. Caraca, o que é estar rouvendo na televisão? Que isso não é legal. Isso é crime. E o que é legal? É eles roubarem o nosso dinheiro e não acontecer porra nenhuma com esses políticos, vocês putos? Vocês querem continuar bebendo água podre? Não. Então, ótimo. Então, cada um pega o seu salário da fontezinha de renda que cada um tem. Cada um puto safado de vocês. E vai comprar aí uma caixa d'água nova, tá bom? Gente, não, pensando bem assim, eu também. Eu, entre quatro paredes, sou o maior safado. Nem por isso eu mereço a cadeia, né? Não, eu também acho que esse negócio de roubar é um pouco relativo. Tu rouba o que é um beijo, uma cheirada na virilha, uma passada aqui, ó, no suor, embaixo do seio alheio. É, é verdade. Eu também acho que esse negócio direito também é muito relativo. Quem é que nunca levou uma cachaça pra dentro da sala de aura? Pois é. Quem é que nunca bebeu essa cachaça na sala de aura, ficou muito louca, subiu na mesa, botou os peitos pra fora, que atire a primeira pedra? Vocês estão muito careta, né? Eu tenho, de verdade, muita dó dos alunos que viram essa cena. É resolvido. Não quero mais discussão. Eu vendi o voto pro Zezão e vai ter uma caixa d'água nova. Acabou.